E aí, me chamo Marcos e no vídeo de hoje eu vou mostrar a localização de uma espada vocês aqui em Thoronline. Minha espada, ela fica localizada em... Fabrizol Brundari. Fica aqui perto de Lostom e entrando aqui em... Já depois da barreira de Lostom para entrar já aqui em Fabrizol Brundari. E quem dropa a espada são esses bichos aqui. Esses Lamo. Aqui, deixa eu matar uns aqui. Então, o nível da espada qual é? Ela dá... Ela dá 87, mas você pode achar até que o nível 90 aqui. E a minha acaba um cristal. E essa espada parece com a espada lá do Itico que ele usa. Aquela Zampacto, que é a Zanguexu. Bem legal ela. Então, é essa a localização da espada. Se você gostou do vídeo, dê like. Se inscreva no canal. Não se esqueça de comentar. Localizações de itens. E fiquem bem.